Independente da cor de esmalte que eu usar, a cor com uma mancha toda a minha unha, fica manchado embaixo, a borda dos meus dedos fica manchado, meu esmarco, vou colocar um pouco também de azeite de oliva Aí, só vou misturar bem aqui e vou colocar no forno com batata, as batatas que eu já deixei cortadas aqui, depois eu vou ver se eu coloco mais uma gracinha, vou ver o que eu tenho na geladeira, o que eu tenho aqui na feira, eu tô sem nada, acho que eu vou na feira amanhã Ou hoje, acho que eu vou na feira hoje Do nada, uma chuva, sabe que eu tava com planos de pegar a Sofia na escola, tenho que pegar a Sofia na escola agora, e eu ia pegar uma piscininha, como eu prometi ontem, todos os dias vou lá, 30 minutinhos, o sol tava maravilhoso, aí do nada Ai gente, Dubai é assim, um dia a gente tá pegando fogo, mas também não vai durar essa chuva, vai ser rapidinho se vão ver Vocês tem aí nos supermercados do Brasil, essas sacolas térmicas, eles vendem aqui no supermercado mesmo, né, aí eu tenho várias já lá em casa, aí quando eu vou no supermercado eu já levo as minhas, porque aí eu coloco tudo que é fresco, sabe, tipo leite, porque eu não compro leite de caixinha, eu compro leite fresco, aí estraga fácil Iogurte, aí os queijos, os presuntos, eu já coloco aqui dentro, porque aí ele fica sempre numa temperatura assim mais fria, aí depois eu fecho bem Nossa, eu tenho várias lá em casa Aí hoje eu trouxe duas, quando eu vou comprar mais coisas assim, eu trago duas, três, porque aí eu separo, tipo, aqui tá frango, frango já Aqui tá leite, iogurte, queijo, presunto, essas coisas, né, aí aqui eu já vou colocar carne, frango, outras coisas, que é diferente O pessoal procura manga madura, né, eu e a Sofia a gente procura verde pra comer com sal, né minha filha, tá verde essa? Tá verdinha, pega E a Ana Maria Prata, que ficou louca aqui com a promoção que ela achou, que a Pirex, aqui no Carrefour, tá com 50% Todas as travessas de forno, 50%, pronto, ela tá pegando uma de cada tamanho, que é pra não faltar Tô passada, eita, tô fazendo meus toques